Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais, a nova gasolina da Rodoil. A Bitcoin você já conhece. É a internet mais veloz do mercado. A novidade é que agora a Bitcoin também é telefonia celular. E diferente daquelas operadoras, a Bitcoin celular tem o 4G mais rápido do Brasil. E com o suporte Bitcoin, vai poder falar com gente aqui da cidade e não aquelas telefonistas que repassam e repassam. Bitcoin Internet mais Bitcoin celular. Mais produtividade, mais economia. Traga seu número para a Bitcoin celular. E aí E aí E aí E aí E aí Olá, sejam todos muito bem-vindos, amigos da Bit.com.tv, amigos do nosso Carros e Companhia. Hoje a gente tem alguém aqui fazendo companhia no nosso programa. Eu gosto de começar sempre lembrando que para você acompanhar a Bit.com.tv, para você acompanhar o Carros e Companhia é extremamente fácil. Entre no seu Facebook, entre no YouTube, entre no Instagram e procure, vai lá na lupinha, procure Carros e Companhia ou procure Bit.com.tv. Ali você tem toda, toda, toda a programação. Se perdeu algum programa, se quer rever algum programa, é como a Netflix, eu costumo brincar. É só ir lá, procurar e pode ver quantas vezes quiser, da onde quiser, como quiser, passar para frente o que não gosta, voltar aquilo que quer ver de novo. Então, é realmente muito, muito fácil. Bom, assunto de hoje. Miura. Nossa, mas o Marcelo vai falar do Miura? Exatamente. Voltei ali para o final dos anos 70, anos 80 e arrumei e achei uma matéria do Miura. Na verdade, essa matéria, ela foi, ela já está circulando em vários grupos de WhatsApp. E alguns amigos meus me mandaram essa matéria, falaram, poxa, Marcelo, olha ali o Miura da nossa época, eu não sou tão novo assim, né? Olha ali o Miura, quem sabe para te utilizar no programa, fazer um programa diferente, fazer uma matéria diferente, mostrar o carro que fala, que é abrir... Sim, o Miura falava, colocar o cinto de segurança, encher o tanque, ele falava várias coisas. Hoje em dia, comando de voz é comum, comando de voz é comum, pois é, naquela época não era. Não tinha maçaneta, hoje a gente vê alguns carros, por exemplo, da Jaguar, a maçaneta, ela fica rente à lateral do carro. Naquela época tinha um controle remoto grande, como se fosse aqueles controles antigos de portão de garagem, você apertava, ele abria a porta. E teve vários modelos de Miura, teve Miura com teto solar, teve conversível, teve o Targa, teve o Saga, teve uma série. E essa matéria foi gravada, se eu não estou enganado, num salão do automóvel, com um dos sócios, um dos fundadores da Miura, mostrando, apresentando o carro, ele tinha ajuste eletrônico da altura do volante elétrico, perdão. Pensa bem, hoje em dia tem muito carro, que não tem isso. Então, realmente, o Miura fez muito sucesso. Claro que a imagem não está muito boa, viu pessoal, a imagem é daquela época, eu peço desculpa para vocês. Mas para a gente recordar, para a gente relembrar, dessa saudosa época aí da Porto Alegrense, da gaúcha Miura, vale a pena conferir com vocês o Miura. Ah, que é nome de carro da Lamborghini, tem mais essa também. Rodando aí. Olha, esse aqui é o stand da Miura, Roberto Gobbi, que é um dos responsáveis pela Miura. Tudo bem, Roberto? Tudo bom. Vamos mostrar o carro? Vamos mostrar. Isso é o lançamento? Esse é o lançamento da linha 89. Miura Saga. Miura Saga. Miura Saga. Tem tudo nesse carro? Tem tudo, por mais um pouco. É mesmo, é? É. Mas acho que a nível de esportivo, carro esportivo, deve ser hoje o mais cobiçado dos esportivos do Brasil, não é não? É o mais cobiçado e é o que oferece maior número de novidades no centro do outro mundo. Vamos entrar para conhecer? Vamos. Vem cá, primeira novidade, o controle, vou abrir a porta, mostra aí. Abriu, controle remoto, abre a minha também. Quer dizer, não tem maçaneta esse automóvel, hein? Para roubar uma dificuldade. Olha aí, dá um detalhe aí, de olhada que interessante, isso é muito confortável, hein? Você regula exatamente no ponto desejado, né? Compartimento para colocar uma arma de fogo. Já vem, inclusive, com o encaixe da arma, nem balança. Isso é ótimo nos dias de hoje, hein? Regulagem de encosto, elétron, encosto e assento. Olha só que bárbaro. Isso é o que eu chamo de conforto gostoso. Em carros importados, isso já vem de linha em alguns, né? Consulha um sintetizador de voz, te dá sete alertas falados. Então, primeiro, vamos lá. Amarre o cinto de segurança. Amarre o cinto de segurança, ele falou. Amarre o cinto de segurança. Abasteça o tempo de combustível. É, que barato. Quando a gasolina está acabando. Abasteça o tempo de combustível. Por que eu estou na reserva, ele fala. Tirou a chave, ele se suspende automaticamente. Quando você tira a chave, o vidro se suspende automaticamente, é isso aí? Automaticamente. Ah, que interessante. Todos, os dois vidros? Os dois vidros. Anoiteceu, as lanternas acendem automaticamente. Ah, legal, interessante. O sistema de célula fotoelétrica. E o farol também, quando acende, ele levanta. Isso, o farol é escamoteável. Espelho interno com controle de célula fotoelétrica, você regula a metragem e ele ofusca automaticamente na presença de... Quer dizer, ele trabalha normal. Se alguém bater um farol alto, ele ofusca antes da luz incomodar. Isso, além de todas as equipamentos, possui direção hidráulica, ar-condicionado, motor 2.0, Volkswagen. Motor Volkswagen 2000, com refrigeração a água. Água. Algum detalhe a mais? Interessados, procurem o seu revendedor Miura na sua cidade. Em todo o Brasil. Correto. Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Aí, ó, mais um carro aqui no Salão do Automóvel, 88, para você. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha relembrado o famosíssimo Miura. Mande o seu recado, converse conosco, compartilhe, deixe a sua sugestão, a sua crítica. Vamos bater papo. O Carros e Companhia está no Instagram, está no YouTube, está no Face. É só mandar uma mensagem. Nós temos no YouTube, no Instagram, no Face, todas as nossas matérias, os nossos testes, com todos, todos, todos os carros que a gente anda, que a gente avalia. Então, por favor, compartilhe conosco que a sua presença, a sua companhia é muito, muito, muito importante. E para finalizar, claro, como a gente sempre faz, um vídeo mais diferente, um clipe, uma coisa assim, um pouquinho, mas como é que eu posso dizer assim, que sai um pouquinho do comum, né, para a gente também ver, para a gente curtir esse lindo, esse fantástico mundo do automóvel. Eu espero que você... É lá, ó, a Lua, lá que está a câmera, tu tem que olhar para lá, ó. Espero que você tenha gostado, espero que você curta o nosso programa. A Lua sempre gosta, sempre fica acompanhando conosco e você também. Na semana que vem, a gente, na verdade, toda semana tem um programa novo, tem um programa inédito, então a gente se vê na semana que vem. Muitíssimo obrigado, cuidem-se, fiquem com Deus, um beijo grande, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Este desafio é maior do que todos nós. Você tem crescido pela tarefa. Obrigado pela confiança que você colocou em todos os outros. Como uma equipe, nós se transformamos em uma equipe. E sem a sua paixão, nós não chegamos a essa altura. Eu gostaria de dizer obrigado. Agora, vamos lá! O que é o Jaguar? Sim! O que é o Jaguar? Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoyal. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor pro seu bolso e melhor pro meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais, a nova gasolina da Rodoyal. A Bitcoin você já conhece. É a internet mais veloz do mercado. A novidade é que agora a Bitcoin também é telefonia celular. E diferente daquelas operadoras, a Bitcoin celular tem o 4G mais rápido do Brasil. E com o suporte Bitcoin, vai poder falar com gente aqui da cidade e não aquelas telefonistas que repassam e repassam. Bitcoin internet mais Bitcoin celular. Mais produtividade, mais economia. Traga seu número para Bitcoin celular.